Prova de Matemática do IME, Instituto Militar de Engenharia, de 2022 para 2023. Essa aqui é a prova da primeira fase, a prova objetiva, né? Múltipla escolha. Aqui na descrição do vídeo, você encontra o link para a prova de segunda fase, dessa prova aqui, que eu já resolvi também, e também para a playlist com todas as questões da primeira fase. Então, vamos começar a resolver aqui. A questão número 1 é sobre matriz, né? Considere as matrizes A igual a isso aqui, B igual a isso aqui. Seja Xt a transposta da matriz X, sabendo que Xt multiplicado por A menos 1 é igual a B, então a inversa de X é... parece um pouco trava-língua, né? E aqui as respostas são até parecidas. Olha só. Aqui é uma questão tranquila, tá? Agora, eu quero lembrar uma coisa. Às vezes, numa prova de primeira fase, múltipla escolha, às vezes você pode testar a resposta, né? Prova do IME, você tem primeira fase, 40 questões para fazer, o tempo reduzido lá, né? Acho que são 4 horas, mas mesmo assim, não são questões que você faz rapidinho, não. Agora, testar respostas é aceitável. Essa questão aqui, no caso, não dá, tá? Mas eu quero só lembrar que dá para fazer isso, muitas vezes. Você pode fazer teste. Você tem que encontrar a matriz X a menos 1, a inversa da matriz X. Claro, se você resolver isso aqui, vai achar fácil isso, mas você podia fazer isso aqui através de determinante. Porque o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, você podia resolver isso aqui por determinante, tá? Testando as respostas. Só que, no caso aqui, não vai dar certo. E você estudando para o IME, não pode ficar se acostumando a fazer coisas testando as respostas, tá? Você tem que aprender a fazer tudo, porque nem sempre dá para testar a resposta. Como é que a gente testaria respostas aqui nesse caso? Ó, eu vou passar o determinante aqui. Ele fala isso aqui, X transposta multiplicado por A menos 1 é igual à matriz B. Eu vou determinar a partir daqui quanto é o determinante do X. E eu vou ver aqui quais dessas respostas tem o determinante que está batendo. Ó, então, se isso é igual a isso, vamos passar o determinante aqui. Determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, vai ficar assim. Determinante de X transposta vezes o determinante de A menos 1. Claro, eu estou usando aqui o fato de que o determinante de um produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes. Isso aqui vai ser igual ao determinante de B. Determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz. Porque transposta você faz o quê? Você troca linhas por colunas. E aí, quando for calcular o determinante, vai dar a mesma coisa. Então, o determinante de X transposta é o determinante de X. Aqui, o determinante de A menos 1 é 1 sobre o determinante de A. Isso aqui vai ficar determinante de B. Ou seja, o determinante de X passa esse determinante de A para lá multiplicando, porque agora isso aqui são números reais, né? Então, vai ficar determinante de A vezes determinante de B. E ele quer saber X a menos 1. Eu não vou calcular X a menos 1. Eu vou calcular o determinante de X a menos 1. O determinante de X a menos 1, da inversa de X, é igual ao inverso disso aqui. Então, vai ficar 1 sobre o determinante de A vezes determinante de B. E esses determinantes de A e B, você calcula fácil por aqui. O determinante de A é 2 vezes 5 menos 1 vezes 3. Vai dar 10 menos 3, que é 7. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 7. E aqui, o determinante de B é 3 vezes 1 menos 2 vezes 6. Vai dar menos 9. Então, vezes 1. Aqui, 1 sobre menos 9. Então, vai ficar menos 1 sobre 63. Isso aqui é o determinante da matriz inversa de X. Então, o que a gente teria que fazer? Teria que pegar cada um desses aqui e ver os determinantes disso aqui e ver qual é que está dando menos 1 sobre 63. É, só tem um problema. Se você for testar as respostas aqui, tem três opções que vão dar menos 1 sobre 63. Essa, essa e essa. Então, não vai adiantar nada você fazer isso, tá? Mas eu quis aqui citar que, eventualmente, em caso de desespero, você pode testar respostas fazendo desse jeito, tá? Eu vou fazer só esse primeiro aqui. Vou calcular aqui o determinante, ó. 11 negativo vezes 12 negativo. Vai dar 132. 132 menos 195. Isso aqui dá menos 63. Então, isso aqui vai ficar menos 63. E aqui, ó, esse menos 1 sétimo, você não vai multiplicar por menos 1 sétimo, não. Você multiplica por menos 1 sétimo ao quadrado. Lembrando que isso aqui, o determinante do produto é o produto dos determinantes, mas tem que ser produto de matriz. Isso aqui é um número real. Isso aqui é um número que está multiplicando todo mundo lá dentro. Quando você passa esse menos 1 sétimo para dentro, você vai ficar com todo mundo aqui multiplicado por menos 1 sétimo. Então, vai ficar menos 1 sétimo ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 7 ao quadrado. Então, esse determinante aqui vai ficar, simplificando por 7, vai ficar menos 9 sobre, aqui 7 ao quadrado, menos 9 sobre 7. Não vai dar isso. Então, você poderia eliminar essa resposta aqui. Tá bem? Então, vamos fazer direito à questão sem usar essa história aqui de eliminação, que nesse caso aqui não deu certo, mas a gente lembrou que, eventualmente, dá para resolver assim, dependendo das respostas que você tiver. Então, olha aqui. Ele deu isso aqui. que x transposta vezes a menos 1 é igual a b. Ele quer que você descubra quanto é x a menos 1, tá? A inversa da matriz x. Então, você parte daqui. Partindo de x transposta vezes a menos 1 é igual a matriz b. Isso aqui é uma equação matricial. Como é que a gente resolve isso? Nas equações com matrizes, você, é claro que você não vai operar como se estivesse operando com números reais. Por exemplo, você quer isolar esse x transposta aqui. Então, você tem que sumir com esse a menos 1. Como que se faz isso? Você vai multiplicar por a. Aí vai ficar a menos 1 vezes a, que dá identidade. Só que você tem que multiplicar a direita. Então, aqui vai multiplicar a direita. Vai ficar assim. x transposta vezes a menos 1 é igual a b. Aí eu vou multiplicar por a desse lado e por a desse lado. E aí, a menos 1 vezes a é a matriz identidade, que é como se fosse 1, né? Então, vai ficar x transposta é igual a b vezes a. Mas ele quer x a menos 1. Você tem que primeiro tirar aqui esse transposta, né? Como é que você tira esse t de transposta? Faz a transposição dela aqui, vai fazer a transposição dessa aqui. Então, fazendo a transposição dos dois lados, vai ficar x, a transposta da transposta e a própria matriz. E aqui, você pode escrever assim, b vezes a, transposta. A transposta do produto. Lembrando que a transposta de um produto não é o transposto disso vezes o transposto disso, não. Quando você faz o transposto aqui, tem que inverter a posição. Então, você não quer x a menos 1? Então, x a menos 1 é só você inverter todo mundo aqui. x a menos 1 vai ser a transposta do produto. E aí, você ainda vai inverter. Faz a menos 1 aqui e aqui. Então, tudo isso aqui é o que você tem que fazer. Multiplica as matrizes b por a, faz a transposta e inverte. Ó, b vezes a. b vezes a vai ser isso aqui. 3, 6, 2, 1. Multiplica por a, a é isso aqui. 2, 3, 1, 5. Vai ficar 6 mais 6, 12. Aqui, 9 mais 30, 39. Aqui vai ficar 4 mais 1, 5. E aqui, 6 mais 5, 11. Isso aqui é b vezes a. Aí, você faz a transposta disso aqui. Transposta, você troca linha por coluna. Então, vai ficar 12, 39 aqui na coluna. 12, 39. E aqui, 5 e 11 estava na linha, vai passar para a coluna. Pronto. Isso aqui é o b vezes a transposto. Agora, é só você fazer a inversa disso. Como é que a gente faz a inversa de uma matriz 2 por 2? É mais fácil, né? Aqui, você troca na diagonal principal, troca os elementos de posição. Vai ficar, então, 11. O 12 vai passar para cá. E aqui, você troca os sinais na diagonal secundária. Vai ficar menos 39 e menos 5. Mas aí, você tem que dividir isso aqui pelo determinante da matriz. Quanto é o determinante dessa matriz? O determinante de 12, 5, 39 e 11 vai ficar 12 vezes 11, que é 132, menos 39 vezes 5, que é 195. 132, menos 195, isso aqui vai dar menos 63. Então, a gente vai colocar aqui o dividido por menos 63. Menos 63. Pronto. Então, isso aqui é o que ele pediu. É a matriz X a menos 1, que a gente viu que calcula desse jeito aqui, né? Então, onde é que tem isso? Menos 1 sobre 63, quase todos têm, né? Menos 1 sobre 63, aí tem aqui 11, 12 na diagonal principal e aqui menos 39, menos 5, que é isso aqui, ó. A letra B, as outras são parecidas, né? Aqui está com sinal errado, aqui também está com sinal errado, aqui também está com sinal errado. 12 e 11 estão em posições erradas. Essa aqui também está menos 1 sétimo, isso aqui totalmente errado, né? A única que está certa é essa aqui. Portanto, a resposta correta é a letra B de Bravo. E aí E aí E aí E aí